Na indústria de petróleo existe dois tipos de exploração que é feita através de postos versicais e postos horizontais. Em meados da década de 80, intensificou-se um meio de exploração através de postos horizontais. Basicamente, o que tentamos fazer aqui no laboratório de dinâmica dos fluidos é produzir o mais próximo possível a condição de exploração de um posto horizontal. Então, basicamente, temos uma tubulação que tem três tubos, em qual a parte de fora forma-se como se fosse um reservatório de petróleo. A tubulação do meio tenta simular como se fosse o meio rochoso, em que o petróleo vai transpirar através do reservatório por esse meio rochoso e seguir para o posto de produção, que seria a nossa tubulação interna. Então, basicamente, temos um tubo interno feito de tecido de aço, em que é possível permear o fluido através dessa tubulação e acompanhar o escoamento principal. Em alguns trechos, temos uma janela que é possível visualizar o que está acontecendo ao longo do escoamento. O sistema é abastecido de dois reservatórios, duas bombas, uma que vai ficar responsável pelo escoamento principal e um segundo seria para alimentar a injeção ao longo da sessão de teste, que é feita de maneira uniforme ao longo desses 15 metros. São utilizados como meio de medição ao longo da sessão de teste, diferenciais de pressão, que é basicamente para analisar a perda de carga ao longo da sessão de teste. Temos também uma região em que tem uma janela de acrílico. Com essa janela é possível utilizarmos a técnica de anonimometria laser-doppler, assim como também a velocimetria por imagem de partículas. E também estamos utilizando um sensor fotodiodo para tentar analisar a frequência, a passagem, a frequência de passagem de bolha, a velocidade das bolhas, como também o tamanho. A gente desenvolveu aqui no NIDIF um modelo que consegue prever a perda de carga em tubulações com injeção de fluido pela parede. E ela foi aplicada para escoamentos monofásicos, ou seja, escoamentos que só tem uma fase passando e funcionou bastante bem. E agora a gente está estendendo esse modelo também para escoamentos bifásicos, ou seja, escoamento que você tem, por exemplo, um líquido e um gás, escoando ao mesmo tempo na tubulação. Esse tipo de escoamento é bastante comum em várias áreas da indústria e nosso interesse principal é na área de petróleo. Um dos principais tipos de escoamento que ocorre na área de petróleo é o escoamento engolfadas, que ele é bastante comum e um bocado difícil de modelar. O tipo de modelo mais usual, que é um modelo bastante simples, mas bastante poderoso, é o chamado modelo de célula unitária. E aí a gente está incluindo essas modificações nos modelos de célula unitária existentes. As principais modificações são que quando você tem injeção de líquido, a vazão depende da posição na tubulação. Ela vai aumentando conforme você vai avançando na tubulação. Então ela tem que ser corrigida no modelo. Além disso, esse líquido que vai sendo injetado tem que ser acelerado para a velocidade do escoamento principal, que também corresponde a uma perda de carga. Por fim, a injeção na parede altera as propriedades da camada limite, a região próxima à parede, alterando o atrito e também causando uma contribuição na perda de carga. Essas modificações foram adicionadas ao modelo e a gente comparou com os resultados de experimentos executados aqui. Os resultados preliminares foram bastante bons, isso sem nenhuma calibração especial. Então a gente acredita que trabalhando mais em cima do modelo a gente consiga ter resultados muito satisfatórios. No futuro a gente também está querendo estender o modelo para trabalhar com fluidos não-lintonianos, que são fluidos cuja viscosidade se comporta de uma maneira bastante diferente. E eles são comuns na área de petróleo, na forma de lama de perfuração, emulsões, misturas de óleo e água. E, por exemplo, quando se adiciona certos polímeros ao escoamento também. Ainda férias para o movimento. S Pastor Anthony S Pastor Anthony Sr. David